Olá, pessoal! Neste vídeo vos apresento um guia definitivo de como jogar Project Diva no celular. Project Diva é um jogo desenvolvido pela SEGA, para o console portátil PSP. Trata-se de um jogo de ritmo com a participação de Hatsune Miku. Para iniciarmos, tenha a certeza de ter pelo menos 4 GB livres. Neste tutorial, ensinarei a instalar o último jogo da trilogia, o Easton. Ele pesa 1.17 GB por si só. Se desejar baixar os outros dois jogos da trilogia, precisará de mais memória. Também mantenha em mente que você precisa de um bom celular para rodar o jogo em um bom FPS e qualidade gráfica sem travamentos. Ah, e todos os links estão disponíveis no documento do link na descrição ou nos comentários. Primeiro de tudo, precisamos instalar o emulador PPSSPP, que está disponível na Play Store. Utilizarei a versão Gold para não conflitar com meus arquivos da versão normal. Ambas as versões são idênticas, então se preocupe em usar apenas a versão gratuita do app. Depois de instalar, esta será a primeira tela a aparecer. Devemos escolher onde os arquivos que o PPSSPP faz ficarão. Escolha um local do seu agrado, mais seguro para que não o mexa acidentalmente. Feito isso, vamos configurá-lo. Vou deixar rolando na tela as configurações que eu recomendo por experiência própria. Estarei mostrando apenas o necessário. Os controles ficam ao seu critério. Terminando a configuração, antes de baixar o jogo, precisamos instalar o aplicativo Zarchiver que está disponível na Play Store. Ele servirá para extrairmos os arquivos do jogo sem problemas. Não recomendo usar o desempacotador do próprio celular. Após instalar o Zarchiver, hora de baixar o jogo. No site CD Romance, olhe até a parte que fiz o show links e selecione a versão em inglês. Caso prefira japonesa, então a escolha. A única diferença é o idioma do jogo. Aguarde alguns minutos, e depois de baixá-lo, abra o Zarchiver. Navegue até a pasta Download e selecione o arquivo do jogo. Um novo arquivo será mostrado, terminado em ISO. Selecionamos ele, e copiaremos para uma pasta de sua preferência para armazenarmos os jogos do emulador. Feito isso, o jogo está instalado. A partir de agora, nada é obrigatório. Você pode curtir o jogo como está, ou pode acrescentar melhorias gerais. Se assim deseja, prossiga o vídeo. O jogo nativamente roda em 30 frames por segundo, o que é considerado relativamente baixo para um jogo de ritmo. Dando a impressão de estar travando. É possível jogá-lo em 60 frames por segundo, mas pode puxar um pouco mais da performance do aparelho. Caso seu celular seja potente o suficiente, prossiga as instruções para rodá-lo em 60 frames por segundo. Se não, jogue o jogo em 30 frames por segundo. Baixe o arquivo xia.db listado no documento que disponibilizei. Após baixá-lo, extraia o para-pasta Chats do PPS SPT. Caso não tenha uma, acrie. Funcionará sem problemas. Caso não tenha habilitado o Chats nas configurações do emulador, habilite. É extremamente necessário. Após isso, inicie o jogo e volte usando o botão de voltar do seu celular. Selecione Chats e clique em Importar do PSP Chats xia.db. E todos os chats disponíveis para o jogo estarão disponíveis. Tome cuidado ao manuseá-los, pois podem causar danos a gameplay dependendo de quando, onde e como forem ativados. Utilizaremos apenas o xia chamado 60 FPS. Ative-o e volte para o jogo. Se ele estiver travando, pode ser um sinal de que seu celular não aguente os frames. Se for o caso, volte para os chats e selecione 60 FPS e desabre. Mantenha-o ativado para jogar cravado em 30 frames por segundo. Mas caso o jogo não trave em 60 frames por segundo, então seu celular está apto para jogá-lo. Para que a gameplay não fique cansativa, o PPSSPP implementou um sistema de conquistas não oficiais para vários jogos, e isso inclui o Project Diva. Caso você queira ter conquistas ao desbloquear módulos, músicas e conteúdo no jogo, prossiga as instruções. Vá para as configurações do PPSSPP, vá até Ferramentas, e selecione Retroachievementes. Clique em Registrar-no, e você será enviado para o site das conquistas. Crie sua conta, se caso for pedido verifica-la por e-mail, verifique-a, e logue-se no site. Depois volte para o PPSSPP, coloque suas informações de usuário e senha, e depois clique em Logar. Assim, você terá conquistas no jogo e seu progresso com elas será registrado no emulador e no site. No Project Diva Easton, há conteúdo personalizado. Caso sinta a falta de mais músicas que estão presentes no Diva 2 Nada, eu registrei no documento links para uma extensão de músicas retiradas do 2 Nada para o Easton. Assim você pode jogá-las pelo Easton. Fique com um aviso que, o sistema de DLCS do jogo funciona com slots. Observando a numeração do arquivo. Se você baixar duas músicas diferentes ou iguais que compartilham de um mesmo slot, entrarão em conflito e posteriormente a que prevalecer, ficará no jogo, e a outra será perdida. Por isso tome cuidado. Inclui o Pack 1 e o Pack 2. As músicas do Pack 2 conflitam com as do Pack 1, então cabe a você escolher qual Pack será o mais vantajoso. Lembrando que você pode sempre substituí-lo ou trocá-lo mais tarde. Após baixar o arquivo, abra os Archiver, selecione a pasta e a renomeie para B, que significa Músicas no jogo. Em seguida, vá para a pasta do PPS SPP e crie uma pasta chamada Game, caso não haja uma. Dentro da pasta Game, crie uma outra pasta chamada ULJM05681, que é o ID de identificação do Project Diva. Dentro desta pasta, crie a pasta B e coloque as músicas dentro. Para módulos, o procedimento é o mesmo e funciona da mesma forma com os slots. Porém, a pasta dos módulos tem o nome C. Ao finalizar o esquema de pastas, vá para o jogo no emulador e após criar seu save, vá em Options no jogo, e em Importar DLCS em selecione a primeira e a segunda opção para importar módulos e músicas. Depois do carregamento, você pode chegar às músicas e aos módulos na categoria Extras condizente à sua sessão. E bem, isto é tudo. Eu considero este o guia perfeito para jogar Project Diva da melhor forma possível. Lembrando que tudo funciona da mesma forma para o jogo 2 Nada e 1 Street. Espero que tenham gostado. Aproveitem o jogo! Aproveitem o jogo 2 Nada e 1 Street.